As coxunilhas gostam muito de ficar escondidas no centro da planta quando ela está mais abafada desse jeito. Olha só o tamanho dessas folhas aqui. É um galinho pequeno também. E isso aqui é um indício, quando a folha na parte de baixo fica muito larga ou muito maior que as folhas da parte de cima, como essa daqui ela está um pouco maior, tem outras maiores aqui, isso é um indício de que está escuro. Quando tem muita sombra sobre esses galhos embaixo, vão crescendo essas folhas cada vez maiores, maiores que as folhas de cima. E isso é um indício de que essa folha dos galinhos de baixo é importante.